Música Nós estamos aqui no quarto de uma das mulheres que ficaram mais conhecidas no mundo durante a Copa do Mundo. Vamos saber quem é? Bota aqui na porta. Olá, Larissa Riquelme. Conhecem? Como está? Música Na verdade ela está aqui em São Paulo para fazer umas fotos com uma grife masculina. Então nós vamos nos acompanhar um pouquinho da rotina da Larissa Riquelme. Música Ô Larissa, me conta aí dessa fama repentina. Para mim todo era um sonho de algum dia ser conhecida e ter meus filhos. Qual é o seu jogador favorito? Cristiano Ronaldo e Cacá, meu Deus. Os dois? É. Tratamento de estrela, hein? Tratamento de estrela. Vamos olhar aqui na mesa. Montada para ela. Olha aqui. Um monte de gulandeiros. Bom? Bom. Depois de atender por quase duas horas, toda a imprensa, enfim, a Larissa vai tirar a foto. Go, 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 go. Maravilha, hein? Maravilha, hein? Pelo sucesso que está fazendo aqui no Brasil. É, muito feliz. A Copa que ganhou. A Copa que você ganhou. Go, 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 go. Go, 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 go.